Eu sou o Guido e comecei a grã e quero ser youtuber. Quando eu for grã e quero ser youtuber. Eu sou o Francisco. Quando se cresce, eu vou ser polícia. Eu sou o Tiago e quero ser, quando se é grande, sou ate. Eu sou a Laura e quando for grã e quero ser professora. Eu sou a Laura e quando se é grande, quero ser professora. Eu sou o Santiago e quero ser, quando se é grande, quero ser feito, 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 feito. Esse grande que é ser, feito. Isso é o goberto que já aconteceu a grande casa, professor. Isso é o goberto que já aconteceu a grande casa, professor. Professor! O que é fazer? Eu me desco, professor! Quando é a segunda casa, você puder? Quando eu for grande, quero ser polícia. Olá, eu sou a Joana. Quando eu for grande, quero ser veterinária. Olá, eu sou a Joana. Quando eu for grande, quero ser veterinária. Eu sou a Joana.